Olá amante da franquia Denis, sou Marcos Urumon, estamos aqui em Medieval e vamos botar fogo no parquinho, acabou o verão, vamos começar dormindo, sim, pois é cara, nosso filho já está ali, está tudo para crescer temos duas grávidas, duas mulheres grávidas é o chiqueiro de novo né cara, nossa senhora é o chiqueiro de novo levantar a porta o que nós temos para hoje? dia de los muertos é o chiqueiro de novo o que é que tem agora? centeio, trigo, centeio e trigo é aquilo lá, cabeção, que é a semente né? é o chiqueiro de novo o chiqueiro de novo o chiqueiro de novo Vamos lá. Agora está faltando a gente olhar. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem um desempregado. Mais... A gente tem um desempregado. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Ahem! 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cozinha. Tchau. 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 O carinho. Tem um assunto urgente para ambos os meus homens. Uma tarefa que requer tanta percepção quanto astúcia. O que poderia ser? O outono já se chegou no vale. É hora de pegarmos alguns cogumelos antes que a estação termine. Eu já enviei o pequeno na busca. Estava um pouco hesitante no início, mas eu pensaria em uma comida quentinha e o garoto saiu correndo para procurar. Pai, estou no caçado a cogumelos. Estive procurando a mesa da floresta e encontrei alguns bons lá. Sinto muito, filho, mas esses cogumelos são amagros. Eles arruinariam a comida. Estou contando a fome e mal posso esperar para a comida mais tarde. Veja como são redondos e brilhantes os seus chapéus. Todo cogumelo é comestível. Alguns podem até mesmo deixar doente. Vamos lá. Vamos procurar novamente. Oh, não. Como você sabe? A gente não tem escolha. Não podemos voltar de mãos vazias. O jantar está em jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 E agora está faltando o parasol, mas é fácil. Tchau. 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 Estamos com um saco cheio de cogumelos sabrosos. Se você tem sorte de não voltar, não tem vontade de mãos vazias. Mostre-me o que encontraram. Eu farei bom uso deles. Volte amanhã para pegar. Conseguimos. Agora eu sou um colhedor de cogumelos experiente. Os venenosos não me confundirão mais. Chegamos ao final da nossa caçada de cogumelos. Agora é só nos resta esperar até aprovar a comida amanhã. E aí? O que é você? Cara, senhor, você pode me ajudar com uma tarefa? Sobre o que é? Eu prometi fazer algumas calças para o povo local, mas fiquei sem material. Isso vou te recompensar, é claro. Por que não? Estou ficando sem trabalho. Já está querendo. Já está querendo. Linho. Três linhos e... Bota a munição aqui, cabeção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sete linhos... Ahem. 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 Para o que falta para ter... Filho no negócio aqui, velho? Não é demais, né? A minha tá quase, ó. e a sua vivência a tecnologia agrícola vamos chegar no estábulo e perguntou o aprisco não é e está indo para estábulo agora e 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 eu estou indo caçar mas ainda me falta o equipamento você pode conseguir para mim Engraçado que eu tinha que sair para fazer os meus, hein? Gardo de madeira, intervinte. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.